Música Fala aí rapaziada tranquilo? Sejam todos muito bem vindos aí ao canal Mais uma vez vídeo MS2 Bom galera eu estou aqui no mapa Floripa fictício Chegando no final da linha aqui Pera aí deixa eu passar aqui Chegando no final da linha Da Jardim Janaína Não estava fazendo a linha 312 Nosso carro escalado É esse Nelgus Mega Plus 2014 Montado no chassi 316pens off 1721 Puloitec 5 Com a skin aí da empresa Fabius Transportes Lá de São João de Meriti Do estado do RJ Beleza? Um grande abraço aí Pessoal do RJ Essa skin aqui foi feita aí Pela página skins cariocas Lá do Facebook Link da página vai ser na descrição Beleza? Olha só já tem Nossos parceiros Espero quando Estão no intervalo na verdade Espera aí deixa eu passar meu Estacionar aqui Deixa eu dar uma revista Deixa eu dar uma revista Nossa Fiquei dentro do ônibus Beleza bora esperar o nosso horário aí Deixa eu abrir aqui O arco assinado já está ligado Porque só dá pra ver aqui Minha cara mesmo Esse aqui é o Nelgus Mega Plus Do Felipe Bergan Ou Felipe Alves Como queiram A skin aí foi feita Pela página skins cariocas Nossa mano O cara Ficou bem Deixa eu dar um pouquinho Horário aqui Embarca logo o pessoal aí Então é isso aí O link de download Do ônibus Da skin Do mapa Vão estar na descrição Beleza? Então Só Olharem aí O download da skin Não vai ser direcionado Logo pro link De download Vai ser direcionado Pra página no Facebook Tá? Aí vocês procuram lá A skin da Fabius Pro Mega Plus Do Felipe Bergan Essa aqui é a versão Duas portas com ar-condicionado Só que Na vida real Esse carro Ele Ao invés da Daqui do Do cadeirante Aqui né Do Acesso Acesso ao cadeirante É aqui no meio Tá? É daquele mesmo padrão Lá do Apache VIP 4 Que é bem aqui no meio É em cima Mas enfim Então é isso aí Vamos começar a viagem Quem não é inscrito Se inscreve no canal Pra receber novos vídeos Beleza? E deixa o seu like Se você gostou do vídeo Comente aí Deixa uma sugestão aí Pros próximos vídeos E é isso aí Vamos iniciar a viagem Pra quem vai ficar com a gente Uma boa viagem E é isso aí Final da linha Que tá lotado Mano Esses caras tão Tão no intervalo Então tem que ser No lugar deles Acabei de vir da garagem Então vamos nessa aí Deixa eu mostrar um pouco O luzu pra vocês Aqui ó Show de bola Usa de LED Acondicionado Tá gelando Que são Vidros selados Colados Tá bacaninha Tá bacaninha Caixa de tronco Tudo certinho Onde não tá muito lotado Então isso aí Vamos nessa Vai dar mais ninguém Tá show de bola Aqui As páginas Da Skis Cariocas Que é parceiro aí Do canal Fazia tempo também Que eu não gravo A avó com Qual não E aí beleza Deixa eu Só de comentar Aqui Agora tá melhor E aí E aí E aí E aí E aí Relaxa mano, que é só não aqui, beleza? Bom dia né, não dá para passar direto, não é muito óbvio que é dramático, estamos indo lá para o Terminal de T-5 Quebra molequeira Mais uma vez Chegou um cara barulhento aqui Não tem ninguém aqui, relaxa gente, meu amor de Deus Seguro, segura o cinto aí, quer ver, segura o banco Segura o banco Segura o banco É bom, 1721 é subinho por mais, 1724 é melhor São mais, amônimo Oh mano, o cara me fecha desse jeito Vamos embora Olha o outro Olha os buracos aqui Olha os buracos aqui E aí, cara, beleza? E aí, cara, beleza? Olha o outro O outro Olha o outro O outro Agora o outro Vamos lá. Vamos lá, não tem ninguém na parada, tá vazio? Vamos lá, pra você que a mulher ia atravessar ali Lá, lá vai o parceiro lá, entendeu? Tô todo mundo na frente, sabe por parte Eu ia passar ele, mas... Bom dia, senhores Bom dia, senhores Bom dia, né? Não dá pra ultrapassar que não dá pra ver quem é aqui do outro lado Não vai ficar aqui mesmo 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 Legal, como é que eu vou... Tá precisando da calçada, é o jeito Para dar uma vez, não? Tem muito troço, né? Tá bem Vou projetar essa caixa de marcha Vou colocar um pouco mais real, porque o do real é mais lucro Vou colocar um pouco mais real Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.